Música Conhecida mundialmente pela beleza de suas mulheres e por ter a maior reserva de petróleo do mundo, a Venezuela é também campeã no quesito avanços sociais. Música Antes da eleição do Hugo Chaves, 50% da população da Venezuela era considerada pobre e mais 20% era considerada extremamente pobre. Depois da vitória dele, esse índice caiu para 31% e 8% respectivamente, o que mostra que mais de 30% da população daquele país mudou de extrato social. Em 7 de outubro, acontecem as eleições na Venezuela. Além de Chaves, outros seis candidatos disputam a presidência do país. Qual é a diferença entre a proposta de Hugo Chaves e a proposta de outros candidatos? Que os outros candidatos simplesmente são uma mentira, são um agulho, assim de fácil e de sencillo. Em cambio, a de nosso presidente, a de todos esses anos, a minha. Simplesmente, a de todos nós, a de todos nós, e que todos podamos gozar de nosso próprio país. Não é por acaso que o Hugo Chaves tem liderado com larga vantagem as pesquisas eleitorais na Venezuela. Hoje, segundo a Unesco, o país é uma nação livre do analfabetismo. Além disso, também é o país sul-americano com a melhor distribuição de renda e tem o maior salário mínimo da região. Antes de Chaves, os investimentos sociais somavam cerca de 73 bilhões. Durante seu mandato, eles alcançaram a marca de 468 bilhões. Programas como a Missão Vivendo a Venezuela estão mudando a cara do país. Em três semanas, se han entregado 7.482 viviendas em todo o país. Uma promessa se hace realidade. Ofrecer qualidade de vida a los venezolanos. Essa é uma das críticas que fazem ao Chaves, que ele quer se perpetuar no poder. Quem determina se ele se perpetua no poder e se perpetua, ficar mais de uma, duas, três, três mandatos, é o povo. O povo pode dizer assim, não, eu não quero você mais tempo, eu quero que você vá embora. O que a Venezuela está mostrando que pode interessar aos lutadores sociais aqui no Brasil? Que é disso que se trata. Ele está tentando construir uma sociedade socialista. E aí é que é a divisão brutal. Por isso que o inimigo estratégico hoje do império, das oligarquias, é a Venezuela. Porque a Venezuela está querendo construir um regime e uma sociedade socialista. A campanha Brasil está com Chaves nasceu da ideia de nós, aqui do Brasil, com movimentos sociais, de juventude, de trabalhadores, mulheres, manifestarmos o nosso apoio e a nossa solidariedade à eleição do Chaves. Porque nós achamos que eleger o Chaves na Venezuela é continuar a integração desse projeto solidário na América Latina. Chaves, já não sou eu. Chaves é um povo. Chaves somos milhões.